O Parque Turtoma será revitalizado. A licitação deve ser aberta ainda nesse mês de maio. Estamos trabalhando no projeto para ser o grande marco dos 90 anos, para poder fazer a revitalização. Nós estamos vendo a questão, ainda não conseguimos licitar o entorno, mas já vai ser um passo importante para isso. Tivemos algumas questões, mas isso deve ser feito nos próximos dias. Mas eu estou muito animado com a perspectiva do que vai se transformar o Parque Turtoma, inclusive para fortalecer o turismo. O prefeito, inclusive com o próprio apoio da sociedade, quer fazer o marco dos 90 anos, o novo Arthur Thomas. E com certeza nós vamos entregar um belo parque para a sociedade como todos. Nós vamos lançar uma concorrência nacional para poder buscar o melhor projeto para transformar esse parque, esse ativo fantástico para a cidade de Londrina.